Aqui tem dois joleiros, ai ai Tão falando em me bater, ai ai Apanhar eu não apanho, ai ai Eu nasci, foi pra morrer, ai ai Eu tenho meu revólito, agora está na moda Se me bater o louco faz roda Eu tenho meu revólito, agora está na moda Conheço muitos caboclos, tentando ser fazendeiros A goiaca não tem dinheiro Pra mim tem a ideia fraca, não tem dinheiro Pra que goiaca? Me chamaram de mineiro, dessa vez eu achei pão Eu não durmo de botina, pra não apertar o dedão Mineiro não perde o trem, não fica na estação No cabo do 38, não perde revolução Porque você não perde o trem, não perde o trem O trem, não perde o trem